Corrida de resistência, exaustiva, dura. Você entra no carro e corre longas distâncias, parando apenas para abastecer, colocar pneus novos e trocar de piloto. Sim, pode pilotar qualquer carro, mas esse é o único conforto que terá. O restante é uma batalha para manter a energia enquanto se defende e passa aos rivais. Para mim, o que faz um carro especial é a forma que se sente. Então, eu tenho que sentir conectado com ela. Eu tenho que sentir em se sentirem em minhas pantas, conectado com a rua, conectado com a terra. Tem que ser um carro que eu sinto que eu posso fazer ir rápido. Eu digo que hoje em dia, caras são tão fácil de dirigir, porque você não consegue sentir, você sabe, no carro, o que o carro está fazendo, onde está, e o balance de tudo. Porque caras são sometimes construídas para ser confortáveis. Então, eu gosto de um carro que você tem que dirigir para fazer a sua vida. E aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.